Só com a Lucy, o papo me interessa, eu não sou interesseiro, eu só sou interessante Onde eu venho o papo é um sol, zero paciência com mancada e assim por diante Eu ando com os mano que porta flagrante, eu ando com os mano que eu nem cito o nome Eu ando com os mano que são procurado, eu mantenho o contato no meu telefone Se tu quiser, caô, resolve igual um homem, se ela quiser eu já vou, só me diz a honra Ai, levanta a mão, você é monstro, Zica A drill já, viado A outra lá embaixo Bate cara no drill Bate cara no drill Bate cara no drill Bate cara no drill Vem no ô, ô, ô Bate caralho, minha caralho Pô, 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 pô Real rap guarulhense começaram a brigar Começaram a ovacionar Quiseram chamar batalha, pra mim poder ouvir de mar E o papel que eu tenho aqui é chegar pra te espancar Só que cê não vai conseguir, é por isso que eu vou te matar Perante esse fim, hoje você vai escutar Não, é OMC, eles quiseram te dar, mas vão ter que me engolir Não, é que eu faço o verso que é perverso Eu domino o universo, eu unino meus versos Sabe o que cê faz com a derrota? É um erro grotesco, você não queria mais vai ter Então engole seco Só que cê tá louco, engole seco Isso é porradaria Você engole soco Então você tem que entender Não me vender as tia Porque engole seco, engole soco na porradaria Não, na verdade pelo que eu percebi Isso é fraco Sua espírito é opaco De nada que eu tenho narco Por esse motivo eu te mato É que você é um tanto quanto estranho Você engole saco E saiu da boca de quem? Então, automaticamente você tá falando de alguém Mas você tem que entender Você não toma banho Começa a falar de saco, ô doutor Você tá meio estranho, hein? Muito barulho pra esse primeiro round Na moral, atenção de vocês tá da hora Mas o MC terminou a rima, já vem na vibe, certo? Vamos lá, então, prolete começo Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou das rimas do Dereck Grito de mal pro alto Pra quem gostou das rimas do Dereck Grito de mal pro alto Pra quem gostou das rimas do Big Z Mas mal deu Big Z, pai Em questão de mal deu Big Z, irmão Big Z? Em questão de mal deu Big Z Big Z 1x0, mas aí você tá perdido Porque tudo que vai volta Ajuda nós, família Ajuda nós, família Ajuda nós Ajuda nós, caralho Vamos lá, porra E aí, rapaziada Ajuda nós aqui Naquela vibe, pai Manda aqui pra alto, rapaziada Você tá caralho Aí, caralho Eu tava esquecendo essa sensação Ao mesmo tempo que eu perdi a esperança Quando eu comecei a olhar para o meu coração Eu entendi o significado da arrogância Eu entendi essa ganância É, por isso que eu mantenho essa distância Então minha mente começou a brilhar Esse é o brilho de uma mente sem lembranças Ah, o brilho de uma mente sem lembrança Esse é o brilho do seu pé que é sem história Por isso mesmo eu vejo sua arrogância E com certeza eu enxergo sua trajetória Sabe qual que é o problema Mais perto do que a dependência Você disse que no coração Chega sua arrogância Mas ao olhar para o seu cérebro Você percebeu sua ignorância Ah, só que números nunca definem a minha história Você não entendeu por isso Você vai se fuder Ah, você quer falar da minha trajetória Embora eu não ouviam muito mais História da outra porra que você Ou seja, você não entendeu Por isso que você não é incapaz Porque você quer falar dessa porra de história Você não quis me conhecer apenas um ano atrás Mas tudo bem, nego eu sou além Você não manda ver Por isso a sua cara é um eixo de tapa Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo Tô botando guardas no mapa Ah, coisa que você nunca tá fazendo Coisa que você não tá entretendo Por isso que eu tô te batendo Se eu tô interpretando, você não tá entendendo Ei, só que eu também rodei para o Rio de Janeiro Minha rima foi falar, pode crer Ou seja, há muito tempo minha rima tá rodando Eu tô fazendo essa porra muito aqui antes de você Só que eu nunca joguei na sua cara Você não entendeu por que você só um sequela Tem MC que faz gacinha na frente da câmera E tem MC que faz estourar atrás dela Eu tô fazendo história na frente e atrás da câmera Eu sou tipo cirurgião Eu tô abrindo e quebrando sua fórmula Sabe qual que é a diferença, parceiro? Faço o verso, você enxerga o regresso Enquanto eu quebro sua fórmula Você tá perguntando a fórmula do meu sucesso Terceiro! 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 Família, já vem como ponto, família Já vem geral como ponto Do lado de cá também, família Vem geral, vem geral E aí rapaziada Tá dormindo na batalha, meu parceiro? Aí Vinicius, irmão do bolso aqui pra nós Vamos que vamos Vamos pra vocês Tá dormindo na batalha, meu parceiro Ajuda a nós, vem na vibe, caralho Que aí você não dorme Olha o barulho do dólar Aí Grito em 3, 2, 1 Tempo SP vai mostrar o nível em BH Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? BH vai conhecer o nível de SP Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ibero, oh! Oh! Ei, caralho Ei, caralho Ei, caralho Ei, caralho Pô, 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 rá Só que pro cara tenho peças e peças Não importa o que te interessa Você acha que anda pra frente Mas você regressa O BH conhece o nível de SP E você conhece o nível da promessa Oi E quando você vai virar uma realidade Quando você vai mostrar Que essa foi a sua diversidade Você não entendeu Porque você é um cabaço Você porta peças e peças Eu porto passos e passos Você porta passos e passos Eu porto postos e postos Também abraço e abraço Quando eu tava sozinho Trancado dentro do quarto Você queria matar Mas não tava no mesmo espaço E é por isso que você não entendeu Porque tá avulso Você encontrou postos e postos Encontrei pulsos e pulsos Isso foi suficiente pra eu não me cortar O corte foi uma linha É a linha que eu vou recordar Entre pulsos e pulsos Ouvi as poesias Enquanto tá avulso No mar só a heresia Eu vejo Por isso que nós te matou Quando eu cortei o pulso Fá palavra que salvou Ei Só que não entendeu Que ela te salvou E uma poesia só Não me ressuscitou Só que uma segunda Depois que me consagrou E depois da terceira Que o Big Z te ensinou Não Cê não me ensinou Eu que tô te ensinando Derick te atropelou Consegue tá interpretando Mas foi eu que te matou Enquanto eu fiz imando A história que eu escrevo Era você que tava contando É Meu camarada Uma história sem contexto É uma história mal falada E cê não entendeu Então vai se fuder Se você não fez direito Outros falam por você Eu quero ouvir muito barulho Pra esse terceiro Holder Obrigado Então vamos que vamos Pro ano de começo Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou das imas Do Derick Pra quem gostou dos versos Do Big Z Quem saiu na melhor nessa Foi o Big Z Muito barulho Para o Derick Por favor Obrigado Obrigado